Ângelo Rodrigues já está em casa, após ter estado dois meses internado devido a uma infeção alegadamente provocada por imersões de testosterona. Na noite desta quinta-feira, 24 de outubro, o ator regressou às redes sociais para agradecer o apoio dos fãs e, com muito sentido de humor à mistura, disse-se ressuscitado e mais forte que nunca. Logo de seguida, voltou a ligar a televisão. A ver a série Volte de Forte, da SIG, onde interpreta a personagem Bruno, Ângelo Rodrigues aproveitou uma fala de Maria João Abreu, que faz de sua mãe uma trama, e brincou com a sua própria situação. O importante é voltar a pôr de pé no nosso negócio, diz Maria do Céu, referente ao restaurante de que são proprietários. E o Ângelo, Maria João e o Ângelo, ouve Sérgio Rodrigues de fundo, à medida que filma a televisão. Ângelo Rodrigues saiu do Hospital Darcia de Horta, em Almada, pouco depois das 23 horas nesta quarta-feira, dia 23 de outubro. Uma hora pouco comum para se abandonar uma unidade hospitalar depois de se receber a auto-hospitalar, no entanto, é possível por diversos fatores. Um dos quais poderá ser um facto de os familiares e amigos mais próximos de Ângelo quererem tornar este momento mais reservado, longe do dolofts da imprensa. Um dia depois, o ator da SIG foi fotografado pela primeira vez à porta de casa. A revista DIC presenciou o momento em que o ator, de 33 anos, chega à habitação acompanhado pela mãe e verificou que Ângelo precisa de ajuda de muletas para se movimentar. Veja as imagens na nossa galeria de fotos. E aí 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 E aí